Conexão Poder, oferecimento Unimed Cuiabá, doce só na vida, não no sangue, diabetes, previna-se. Olá, boa noite, Conexão Poder deste domingo recebe o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. O balanço da gestão faltando cerca de um ano para afindar ou mandar os infindáveis problemas da capital, os dilemas BLT e as criminosas obras da COFA e também o dilema da Cabe Ambiental. Vai ter polêmica aqui, fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Há três anos no comando da prefeitura de Cuiabá e ainda sem decidir se disputa a reeleição, o prefeito Mauro Mendes viu mais uma tentativa de venda da falida Cabe ir pelo ralo. A prefeitura pode romper o contrato, mas não tem como assumir os serviços. Mendes corre ainda contra o tempo para cumprir promessas de campanha, como a construção do novo pronto-socorro, já em obras. Mas, apesar da crise, Mendes conseguiu finalizar mais de 200 quilômetros de asfalto na cidade e entregar o Hospital São Benedito. Agora, a meta é recuperar a Avenida do CPA e a Fernando Correia da Costa, destruídas pela SECOPA e as empresas contratadas. Participam desta entrevista a jornalista Ana Carla Costa, diretora de jornalismo aqui da TV Pantanal e também o jornalista Paulo Coelho. Prefeito Mauro Mendes, boa noite, obrigado pela sua presença. E aí, hein? Cabe Ambiental, que é um assunto que está fervendo na prefeitura, o que a prefeitura vai fazer com a Cabe? A Cabe não foi vendida, o leilão foi adiado. Tem condição da prefeitura assumir, tocar esse serviço novamente? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Ana. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que acompanham o Conexão Poder. Realmente, a Cabe Ambiental é uma grande preocupação da prefeitura e certamente de grande parte da população de Cuiabá, que depende principalmente do abastecimento de água e todos nós esperamos também pela universalização da rede de esgoto tão importante na nossa cidade. Essa empresa assumiu há pouco mais de três anos um contrato de concessão. Nesse período, ela tinha metas a cumprir. Primeiro, a grande meta era universalizar, ou seja, colocar água em regime de continuidade e qualidade disponível em toda a cidade de Cuiabá. Infelizmente, ela não conseguiu completar isso, embora nós tenhamos que reconhecer e as pesquisas de opinião que a prefeitura faz e que a própria MAIS tem feito, a Arsec, aliás, tem feito, já demonstram que houve uma melhoria desse sistema de abastecimento na cidade de Cuiabá. Muito embora, existam problemas em muitos bairros, em algumas regiões. E ela também não conseguiu, ou muito pouco, quase nada avançou na ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto em Cuiabá. E, para nosso azar, a companhia, a controladora, a dona da Cabe Ambiental, que é dona da Cabe Cuiabá, ela entrou num processo de recuperação judicial, está envolvida nessas grandes operações nacionais e a empresa passou a ter dificuldade de caixa não prosseguindo o ritmo de investimento em Cuiabá. O financiamento que ela fez junto ao BNDES para sustentar esse plano de investimento, ele foi suspenso, o BNDES pagou duas parcelas e suspendeu as demais e, a partir daí, a empresa entrou numa inércia operacional. Nós, diante desse cenário, começamos a nos movimentar. Quando nós fizemos a substituição da Amais pela Arsec, entrou uma nova diretoria. Essa nova diretoria teve uma nova postura. Nesse período, mais de 30 notificações e multas foram lavradas à Cabe, sendo que, no período anterior da outra administração, que não foi nomeada por nós, essa sim foi escolhida e nomeada pela nossa administração, a SEC já providenciou aí uma série de trabalhos que já demonstram claramente que a Cabe em Cuiabá não cumpriu itens importantes do contrato. Agora, o grande problema, André, é o seguinte, o que fazer com essa companhia? Retomar de volta para o Poder Público Municipal poderia ser um caminho, mas esse caminho pode levar à mesma situação que ficou durante mais de uma década aqui em Cuiabá e não conseguiu, na mão da Prefeitura, passou-se mais de 10 anos e não conseguiu, nesse período, resolver o problema de água e nem ampliar o sistema de abastecimento de água e esgoto. E deixou, o que é pior, deixou uma dívida para nós, cuiabanos, todos nós teremos que pagar essa dívida de mais de 200 milhões de reais. Essa dívida era de dois itens principais, porque durante quase 10 anos não se pagou energia, a conta de energia para a SEMAT. E a SEMAT foi na Justiça, cobrou, transformou isso em precatório e hoje o município de Cuiabá, que era dono da Sanecap, vai ter que pagar isso. Mas o município não tem condição estrutural, não tem condição humana e muito menos financeira para assumir esse serviço, é isso? Sem dúvida alguma, hoje o município de Cuiabá, nós não temos o dinheiro necessário para fazer os investimentos e fazer com que haja uma melhoria no sistema de fornecimento de água e construir todo o sistema de coleta e tratamento de esgoto. Portanto, o melhor caminho realmente para a nossa cidade é que ela fosse vendida desse leilão judicial que está acontecendo, que viesse um grupo investidor para assumir a companhia em Cuiabá e aí fazer os investimentos e dar continuidade nesse contrato de construção. Mas o grande problema não é que é só Cuiabá. A CAB, como o senhor disse aqui antes da gente começar essa entrevista, ela tem um pacote todo, são 17 municípios, é isso? É a CAB ambiental. É aí que é o problema. Na verdade... Esse é o grande entrave para se vender. Na verdade, o que está à venda nesse momento não é a CAB Cuiabá, é a chamada CAB ambiental, que é uma hold, que ela é dona de 17 concessões do país. E controla a CAB Cuiabá. E ela é dona, essa CAB ambiental, ela é dona da CAB Cuiabá. É uma organização societária muito comum, nas grandes grupos econômicos, onde uma empresa aqui, ela detém uma série de outras empresas aqui embaixo. E essa CAB ambiental está neste momento como um ativo, um patrimônio do Grupo Galvão, que está em recuperação judicial, sendo vendida num leilão judicial para pagar dívidas que ele tem junto a bancos, principalmente. Perfeito. Boa noite. Diante da crise que atravessa o país hoje, crise econômica, não é? O senhor acredita mesmo que pode aparecer um novo interessado aí, nesse patamar de valor que foi colocado, quando, na verdade, qualquer empresário, qualquer detentor desse recurso poderia estar investindo no mercado financeiro ou achando outras fontes de renda melhor do que investir numa situação onde, aqui em Cuiabá, por exemplo, terá que investir de imediato, investir pesado. Quer dizer, o senhor acha mesmo que vai aparecer em breve aí um comprador à altura? Paulo, é um cenário realmente difícil. Hoje nós temos que reconhecer que o Brasil não tem um bom momento. Existe uma crise política em Brasília, muito séria, muito grave, né? Os políticos estão batendo cabeça, a presidente Dilma está correndo risco de perder mandato, pessoas estão sendo presas do alto escalão do governo. Existem muitas operações aí no Brasil sendo feitas pela Polícia Federal. Até brinquei hoje com um amigo meu, que é ex-agente da Polícia Federal, dizendo, olha, nós temos que trazer a Polícia Federal para ajudar na saúde, porque ela está fazendo tanta operação, quem sabe ela ajuda a diminuir a fila aí da saúde no Brasil. Mas acho que vai ajudar a melhorar a saúde aí, pelo menos, da correta aplicação do dinheiro público, e isso também é muito importante. Mas, Paulo, realmente é muito preocupante. Nós temos hoje uma falta de credibilidade no nosso país, de investidores. No início desse processo de venda da CAB, existiam três ou quatro grupos interessados. De última hora, acabou ficando apenas um. Já foi feito um leilão, ninguém apareceu. No segundo leilão, uma empresa, ela se apresentou, calcionou, apresentou um seguro-garantia para dar proposta, e no dia de dar a proposta, ela declinou, não apresentou proposta. Isso é muito preocupante. Mas nós estamos torcendo para que isso aconteça. Boa noite. Isso não é uma estratégia também de mercado para reduzir, para baixar o valor da CAB ambiental? No primeiro leilão, poderia até ser, Ana, mas no segundo leilão a empresa já sabia que ela estava sozinha. Então, ela poderia ofertar, em tese, o preço que ela julgasse justo. Se ela ofertasse um preço vil, que é abaixo de 60% da avaliação, certamente isso não é vendido, isso é um parâmetro que já existe na justiça brasileira, abaixo de 60% da avaliação é considerado preço vil, preço que não pode prosperar a venda naquele patamar. Mas para quem está assistindo em casa agora, para saber quantas etapas ainda precisam ser queimadas, a prefeitura vai tolerar, sobre a gestão de Moro Menos, vai tolerar para ver o que fazer, de fato, na prática, para resolver a questão da água e do esgoto aqui em Cuiabá. Ou seja, estamos a quantos passos de a prefeitura assumir essa responsabilidade para si própria, assim, e descartar a questão do leilão, de empresa, a questão da privatização? Tudo bem, Paulo, eu posso retomar para a prefeitura. E aí, quem é que vai arrumar o dinheiro para investir, para ampliar o sistema de esgoto? Quem é que vai arrumar o dinheiro para a prefeitura de Cuiabá e para a própria CAB fazer os investimentos para resolver definitivamente o problema de água? Existe dinheiro dentro da prefeitura para isso? Não, não existe. Nem previsão. Nem previsão, Paulo. Nós estamos lutando desesperadamente para pagar a fora em dia e para honrar os compromissos assumidos. Essa é a realidade da prefeitura de Cuiabá, dos estados brasileiros, das cidades brasileiras e do governo federal. Então, não adianta sonhar com o PAC daqui, com o PAC dali. Isso não existe mais. O governo federal não está conseguindo honrar nem os compromissos assinados em obras pequenas, em obras de grande importância e de grande visibilidade. Então, nós temos que ter uma solução que passa necessariamente pela iniciativa privada fazendo esse contrato de concessão rodar. Hoje, Paulo, é uma situação difícil, delicada. Eu não sou o tipo de político e prefeito que vai jogar para a galera, que vai fazer medidas espetaculosas, que num primeiro momento parecem muito boas, muito bacanas, todo mundo vai aplaudir, mas que na sequência não possa contribuir para uma solução definitiva. Porque o que o Cuiabá não quer, o que nós queremos, é água na torneira e um sistema de esgoto e coleta e tratamento de esgoto na nossa cidade. Mas, prefeito, se essa questão judicial da CAB se arrastar por muito tempo, a justiça vai entrar de recesso agora em dezembro e só retorna no ano que vem, as coisas aqui em Cuiabá, essa questão envolvendo os investimentos da água e do esgoto, estão paralisadas, porque a CAB não está em situação financeira nem jurídica de fazer investimentos aqui, não vai fazer até essa situação toda desenrolar. O que fazer? Vai ficar tudo paralisado até alguém resolver comprar a CAB ambiental? Quais são as outras medidas que a prefeitura pode tomar? Se você entender, a prefeitura pode assumir, mas não vai fazer investimento algum. Ou a prefeitura pode, tem algum recurso judicial para que nenhum interessado na CAB ambiental, ela, de alguma forma, reaver esse serviço para ela e depois abrir uma nova concessão? Existe essa possibilidade? Na verdade, nós temos que nomear o interventor. O primeiro passo talvez seria, nós já estamos estudando isso, uma possível intervenção na companhia, isso já está sendo trabalhado na prefeitura, essa hipótese. Temporária. Que ela é temporária, que pode durar até 180 dias, ou até renováveis por mais 180 dias, isso é possível e está sendo estudado nesse momento. E que pode levar, na sequência, uma intervenção só se justifica quando claramente existem elementos, segundo a lei, de descumprimentos contratuais ou de obrigações contratuais que justifiquem você intervir na companhia. Isso já tem, né, prefeito? Você não está desconstituindo a propriedade do contrato de concessão. Você está apenas, momentaneamente, afastando os diretores, tão somente os diretores, três cargos que tem lá dentro, tira daquele que detém a concessão, coloca pessoas de confiança do poder público e passa a administrar temporariamente. Nesse período, você pode fazer auditorias, levantamentos, ter dados e informações que hoje nós não conseguimos ter, que pode levar a um processo de caducidade. O que significa isso? Um processo de rompimento de extinção do contrato de concessão. Ou, nesse período, suspender a concessão e entregar isso para um novo investidor, caso haja uma venda também nesse período. Então, são as duas possibilidades que hoje... Já estão sendo analisadas pela prefeitura. Agora, com muito cuidado, Ana, com muito cuidado. O que nós não vamos fazer é jogar para a galera, fazer medidas irresponsáveis, como tantas vezes nós já vimos nesse país, pessoas fazerem, políticos fazerem. Aqui em Cuiabá já vimos isso algumas vezes também. E depois não traz o resultado. É uma situação difícil. Não fui eu que criei, não foi nós que criamos. Mas que agora nós temos que ter inteligência, maturidade e responsabilidade para construir uma solução e não simplesmente jogar para a galera fazer bonito hoje e não saber o que fazer amanhã. O senhor já estipulou um prazo aí para aguardar toda a situação ser resolvida ou vai tomar uma posição, vai deixar isso para fevereiro? Nesta semana nós teremos novidade. Hoje nós estamos no final de semana. Antes do Natal, então. Antes do Natal, nessa semana nós teremos algumas novidades. O senhor disse que até terça-feira teria uma decisão sobre a Cabe. Até o dia 15 nós teremos algum encaminhamento novo. Porque um novo leilão ainda não tem data, né? Não tem nada adaptado. Eu estou tentando, tentei na sexta-feira falar com o juiz da recuperação judicial que está conduzindo esse leilão. Não consegui. Acredito que na segunda-feira, amanhã, nós iremos conseguir esse contato. Falarei pessoalmente. Se necessário, irei até o Rio de Janeiro, onde está sendo processada essa venda judicial da Cabe, para que nós tenhamos alguns elementos novos que nos permitam tomar uma decisão com segurança para que isso ajude a resolver o problema e não crie um problema novo. Que problemão, né? Que problemão. Gente, eu preciso fazer um intervalo. Prefeito, quero deixar uma pergunta aqui antes da gente chamar o intervalo. No programa anterior, quando o senhor esteve aqui, foi um programa bastante polêmico. O Kleber Lima está até me olhando meio torto lá do outro lado. Olha lá. Kleber Lima, secretário de comunicação. Foi um programa muito polêmico e o senhor acabou entrando num embate conosco aqui e o senhor disse que nós teríamos, principalmente com o Paulo Coelho... Nós teríamos que aplaudir a sua gestão. Paulo Coelho, o senhor acha que o senhor tem motivo para aplaudir hoje o Mauro Mendes? Responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu vou ter que responder depois do intervalo comercial. O prefeito e o Paulo Coelho topam neste assunto polêmico. Uma instante só. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder, recebendo o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. No bloco anterior, deixei a provocação com o Paulo Coelho sobre as palmas, Paulo Coelho. O senhor bate palmas para o prefeito hoje? Eu vou responder de forma muito honesta. Cuidado para não passar Natal sozinho. Não, não tem essa comigo, não. Eu vou só recordar que naquela ocasião eu perguntei para o prefeito, que estava nessa cadeira aqui, ou estava lá onde ele está, não é? Inverteram seus papéis. Eu perguntei sobre o pronto-socorro, que a ocasião não estava com as obras lançadas e tal. Ele falou que vai acontecer em breve e você vai ter que aplaudir. Em suma, já saiu do papel. Porque a obra já iniciou. Não, eu não vi a obra, eu não fui lá ainda, mas eu vi que ele teve, inclusive agora, com o governador Pedro Taques lá, visitando as obras que estão no seu processo inicial. Ele vai prorrogar um tempinho aí para eu poder aplaudir a obra, levantar das paredes, pelo menos. Mas eu acho que está no caminho certo. Pelo menos, eu não aplaudi o pronto-socorro ainda, mas eu vou responder de forma muito categórica, que eu aplaudi, por exemplo, o São Bididito, que eu estive lá, nós estivemos, André, estivemos lá, vimos que realmente há um avanço nessa questão de hospitais, que há três décadas, né, prefeito? A pergunta aí, o pronto-socorro, até o final do ano que vem, o senhor consegue dar um bom encaminhamento nesta obra, prefeito? Não digo entregá-lo até o final, mas pelo menos deixar bem encaminhado. E aí, o dia que ele me convidar para ir lá no... Quantos minutos de palma, Paulo, eu vou ter aqui no último programa de 2016. O dia que o senhor nos convidar para ir lá, pessoalmente, visitar as obras, aí não vamos aplaudir. E ele não respondeu a pergunta, se ele aplaude ou não. Se ele aplaude ou não, ele não respondeu. Ele está com a mão assim, ele está sozinho. Ele está com a mão assim, ele está indo, está indo. Meu, Kleber, não convida para a ceia na sua casa não, viu, Kleber? Vai passar na toa sozinha. Você já vai passar na toa sozinha. É uma situação familiar aqui, mas... Mas, André, eu vejo assim, nós, graças a Deus, nós temos aí, acho que, bons motivos para comemorar em alguns aspectos, e bons motivos para se preocupar em outros também. A saúde pública, sem dúvida alguma, é um problema no Brasil, é um problema hoje de todo o país, e é um problema não só da saúde pública, é um problema da saúde privada. André, um dia desse eu fui com a minha filha, eu tenho uma filha hoje com um ano e dois meses, ela estava com seis meses de idade, eu fui num hospital particular aqui de Cuiabá, para fazer uma consulta pagando particular, para depois ser ressarcido pelo plano de saúde, e eu fiquei lá duas horas e meia esperando. É bem isso. Na urgência, emergência. Dependendo da pediatra, você fica uma semana esperando... Pagando particular. Depende da especialidade, você fica meses esperando. Fica meses esperando. É verdade ou não é? É verdade. E às vezes as pessoas vão nas nossas policlínicas, e fica lá uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, é verdade? Mas elas são atendidas. E esse é um problema que nós temos realmente. Agora, na infraestrutura da rede pública de saúde de Cuiabá, nós temos coisas boas para mostrar. Eu nunca disse para ninguém que nós iríamos resolver 100% dos problemas de Cuiabá. Nós não somos nem pai nem mãe de todos os problemas e nem temos condições. Só algum cidadão que não conheça Cuiabá, ou que não entende aquilo que é a administração pública, que poderia sonhar que algum prefeito pudesse entrar e fazer todo o asfalto que Cuiabá precisa, melhorar todas as escolas que nós encontramos em péssimas condições, nós fazermos todas as creches que precisa, construir todas as unidades de saúde que precisa, contratar todas as pessoas, porque não tem dinheiro para isso. Porque tudo isso, gente, precisa de dinheiro. Dinheiro. Dinheiro que é arrecadado de onde? Dos próprios cidadãos, os cidadãos cuiabanos, e uma parte repassada pelo governo do estado e do governo federal. Então, na saúde, nós temos lá o pronto-socorro em obras que estão em andamento. Já a terraplanagem já foi 100% concluída, a obra já foi devidamente locada em cima dessa nova terraplanagem. Nós já iniciamos as fundações que estão lá executando. E você pode ficar tranquilo, Paulo. Lá no mês de janeiro, fevereiro, você pode ir lá, que você vai ver parede erguida. E se Deus quiser, André, pela projeção do cronograma, até dezembro do ano que vem, essa obra deve estar aí com 80%, 90% dela concluída. Até outubro, lá vai estar com quantos por cento? 70% concluída, se Deus quiser, pelo cronograma. Eu acredito nas duas construtoras, são boas construtoras. O dinheiro, a prefeitura já colocou na conta convênio 5 milhões. O estado também já colocou na conta convênio 5. E eu tenho certeza que o governador vai honrar o compromisso que fez de aportar 50 milhões. E a prefeitura de Cuiabá, apesar de toda dificuldade, que é grande, em 2016 será muito maior. Nós vamos colocar os 30 milhões da nossa parte e vamos honrar esse compromisso entregando esse hospital para a população de Cuiabá e de Mato Grosso. Esse 70% que o senhor prevê até outubro do ano que vem, o senhor está considerando aí que nós estamos em dezembro e que em dezembro e janeiro as chuvas são intensas e que elas podem comprometer qualquer tipo de obra, não é? Não só a questão do pronto-socorro, mas outras obras que a prefeitura, inclusive, desencadeia, já, inclusive, anunciou. O senhor Cuiabá está considerando tudo isso. Tem a questão do tempo. A chuva, ela atrapalha sim, Paulo, mas nesse caso especificamente, o grande problema de uma obra dessa, principalmente a queda do pronto-socorro, é que lá nós tínhamos um grande volume de terraplanagem. Quem conheceu o local, não sei se você foi ou se vocês foram lá no local, ali era um morro, um buraco, um morro para cá, buraco para lá, era um terreno muito acidentado. Então, demandou ali quase 90 mil, 90 mil metros cúbicos de movimentação de terra ou de corte ou de aterro. No período de chuva, isso seria impossível de fazer. Como nós começamos no período certo, período da seca, isso já foi 100% concluído, como nós já estamos na fase de fundação, a chuva certamente atrapalha, mas ela não impossibilita que a obra tenha avanço. Porque aqui em Cuiabá não chove todos os dias, não chove o dia inteiro. A chuva intermitente, ela cria alguns embaraços, mas ela permite a obra seguir dentro de um cronograma que tem essa previsão de chuva, porque todo mundo sabe que de dezembro a março aqui em Cuiabá é um período de chuva. O senhor provavelmente vai ser candidato à reeleição, né? O senhor não quer falar sobre isso agora em 2015, mas 2016 está chegando. Essa é a sua principal promessa de campanha, a construção e entrega do novo pronto-socorro. O senhor acha que a não conclusão dessa obra pode atrapalhar a sua reeleição? Ana, eu não prometi para ninguém entregar um hospital São Benedito. Se eu fosse um político daqueles que tradicionalmente existem por aí, eu pegava o São Benedito e dizia assim, ó, este é o novo pronto-socorro de Cuiabá, né? E entregava aqui no hospital e estaria... O povo não está tão... Não, Ana, por quê? Eu não disse qual o tamanho, eu não disse nada. É um pronto-socorro, sim, poderia funcionar como pronto-socorro. Mas a minha responsabilidade vai além do meu interesse eleitoral. A minha responsabilidade como cidadão, como prefeito, é maior do que o meu interesse de ser candidato ou de ser novamente prefeito. Aí o senhor estaria... O senhor estaria de um mando, né? Mentindo para ser reeleito. Mentindo, população. Estou fazendo aquilo que, pela minha análise e da nossa equipe técnica, são as melhores soluções para a cidade de Cuiabá. E nós percebemos que existe uma demanda muito grande de fila de cirurgia. E ajudou a desafogar, né? Na utopedia, na neurocirurgia, na cardiologia, tinha muita gente sofrendo e morrendo por conta disso. Que não era só um novo pronto-socorro. Não precisaria de uma unidade hospitalar especializada em fazer cirurgia. Desafogou em quanto, por que socorro, o senhor Benedito? Paulo, para você ter uma ideia, nós já estamos, nesse momento, chegando a 1.200 cirurgias feitas de agosto para cá. Que eram feitas lá. Que eram feitas lá ou que estavam feitas em jeito nenhum. São só cirurgias ortopédicas e neurológicas. Por enquanto, nós estamos fazendo as ortopédicas de média e alta complexidade e as neurológicas, ou seja, cirurgia de cabeça. Cabeça quebrada, problemas de tumor no cérebro, qualquer problema neurológico na cabeça já estão sendo feitos no São Benedito. O próximo etapa, a próxima fase, é entrar com as cirurgias cardíacas. Eu tive um relatório essa semana, a Central de Regulação, já informando que melhorou muito. Em alguns casos, já está praticamente zerando a fila que nós tínhamos aqui na Central de Regulação, nessas duas especialidades. As cirurgias cardíacas estão previstas para quando? Para ter início quando no pronto-socorro? No São Benedito. Nós tínhamos uma previsão agora para o mês de dezembro. De entrar no mês de dezembro. Não vai ser possível. Nós estamos aguardando, não, estamos ainda em dezembro, estamos aguardando a chegada de alguns equipamentos para que nós possamos iniciar esse procedimento, se possível, ainda em dezembro. A prefeitura comprou com recurso próprio? Como é que é essa questão? Alguns com recurso próprio e alguns foram comprados com recurso do convênio que a prefeitura fez com o Ministério da Saúde. Está sendo cumprido. Eu só queria encerrar essa parte, André. O custeio do hospital está sendo cumprido. O governo federal, por enquanto, está cumprindo o que foi acordado, que é o repasse de 3 milhões. E o governo do estado de Mato Grosso está cumprindo o repasse, que é de 2 milhões. Para você ter uma ideia, Paulo, agora em novembro, 62% dos nossos atendimentos no São Benedito, vou repetir, 62% do que nós atendemos no nosso Paulo São Benedito foram de pessoas do interior do estado de Mato Grosso. Só 38% que eram pessoas que moravam em Cuiabá. Então, esse hospital é um hospital... Estadual. ...aquí em Cuiabá, tocado pelo prefeito de Cuiabá, mas que está atendendo o Mato Grosso, mais Mato Grosso. A demanda maior vinha do interior. Mas é natural que seja assim. Mas o governo do estado está entrando com o Mato Grosso. Não são referências. Como é que um neurocirurgião vai ficar lá em Juína? E o SUS é universal, né? Então, você tem que ter... Eu queria pegar um gancho de um repasse e entrar nessa questão daqui a pouquinho, mas eu quero encerrar a questão do pronto-socorro, prefeito. O que me preocupa ali naquela região, pelo menos as vezes que eu passei por ali, é a questão de acesso. Tem um acesso bacana pela avenida que dá acesso também ao Centro de Eventos do Pantanal, mas o entorno... André. Pela Miguel Sutil, mas o entorno ali da obra... Está previsto. São ruas pequenas... Deixa eu te dar. ...muito pequenas e com casebres em alguns portos. Como é que vai ser feito ali? Vai ser construído, tem dentro do projeto, a construção de uma nova avenida de acesso, que quando você sai da Miguel Sutil, que anda ali 100 metros, vai sair uma avenida, que é um pedaço da projetada Via Verde, que sai ali 100 metros após a avenida Miguel Sutil, ela vai atravessar um terreno que tem ali, sai lá na estrada da guia, e no meio dela tem uma rotatória que sai e entra e chega no pronto-socorro. Atrás do pronto-socorro. Então nós temos um acesso praticamente exclusivo... Mas essa parte quando ela sai da Miguel Sutil não é uma área de preservação? Não, ali não é área de preservação não, ali é uma área de propriedade privada, a Prefeitura vai poder desapropriar e construir ali. Ela vai ser paralela àquela avenida que dá acesso ao centro de eventos. Perpendicular no primeiro momento, depois só paralela até o pronto-socorro. Então vai ter uma via exclusiva para acesso ao pronto-socorro. Bom, esgotado o pronto-socorro? Esgotado, Paulo Coelho? Eu estou querendo mudar de assunto já. Exato. Eu quero tocar em obra, voltando a falar em obra, como o senhor tocou em repasse do governo federal. Duas promessas, na verdade. Tem a obra do Parque das Águas? E do Porto Cuiabá. E do Porto Cuiabá. Depende de um repasse federal também. Parece que tem um atraso no repasso do Parque das Águas, né? Do Ministério do Turismo. É, na verdade... O governo federal deu um calote na Prefeitura, uma pedalada em cima do senhor, Mauro Mendes. Então eu vou dar uma bomba para vocês aqui. 3 milhões e meio. Eu vou dar uma bomba para vocês aqui hoje. Amanhã, dependendo das... Amanhã, segunda-feira. Segunda-feira, amanhã, segunda-feira. Dependendo das informações que eu tiver, né? Da minha área econômica. E principalmente, de uma conversa que eu vou ter com a Caixa Econômica e com o Ministério, eu vou denunciar, vou rescindir esse convênio com o governo federal. Por calote? Por calote, não. Não vou dizer nem por calote, porque não está pagando, não está cumprindo. Não vou nem usar essa palavra, calote. Mas a gente usa, prefeito, pelo senhor. Não é uma dívida, né? É, uma dívida não paga, é um calote. Porque, olha só, é uma obra que eu reputo importante para a cidade de Cuiabá. Quem foi nesse final de semana... Conta só a situação, como é que está, que pé que está. Atrasou, já foi feito, a empresa já está trabalhando ali na área, né? Ana, a empresa recebeu o ordem de serviço, fez a primeira medição, não recebeu. Fez a segunda medição, entregou na Caixa Econômica. O dinheiro não veio do Ministério para a Caixa Econômica pagar. Está entregando a terceira medição e a empresa está começando a trabalhar a ritmo de câmera. lenta, quer dizer, isso é muito ruim, né? Para a obra, para o projeto, daqui a pouco aumenta custo, a empresa vem com reivindicações, com pedidos de aditivo e só vai virar confusão. Então, se for para tocar desse jeito, é melhor parar e a prefeitura fazer as próprias pernas. São 10 milhões daquela obra, prefeito? Está orçada a uma etapa dela em 9 milhões. 3 milhões e meio do Ministério, do Governo Federal, do Ministério do Turismo. E a contrapartida da prefeitura, nesse caso, para esse programa é de 10%, então 300%. Há o risco de essa obra acabar não sendo concluída, não sendo tocada em frente? Qual que é o plano B, então? O plano B é romper e fazer com as próprias pernas. Eu já consegui da Assembleia Legislativa. Você está sem dinheiro? É, você está sem dinheiro que não tem dinheiro. Parceria? Escuta, Paulo. Você está falando que está sem dinheiro, vamos romper. Eu já consegui, já consegui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, um compromisso de 2 a 3 milhões, quero fechar em 3 milhões, que vai substituir, então, esse convênio. Tem uma conversa com o governador Pedro Taques, que também está interessado em ser parceiro desse projeto. Eles viram, e acredito que quem viu, neste final de semana ou na semana passada, a inauguração lá do Parque Tianaí, da Cidade Natal, viu lá um belíssimo espaço. Não é isso, André, você passou por lá, quem foi sabe que nós estamos falando, um belíssimo espaço de lazer, de esporte, de entretenimento, que isso também é muito importante para uma cidade, porque isso é saúde, isso é diversão para as pessoas. E Cuiabá precisa, não tem. E Cuiabá precisa muito disso para que as pessoas tenham outras alternativas, não seja ir para shopping ou ficar em casa assistindo televisão. Vamos passar calor no parque, mas vamos fazer. Além do parque... Tem uma árvore ali, só a árvore baixinha, não tem sobra. Mas além do Parque das Águas e o Porto Cuiabá? O Porto Cuiabá, as obras estão em andamento, está previsto. Para abrir o final de abril do ano que vem, nós devemos entregar a primeira etapa desse projeto. Prefeito, então assim, essa questão lá do Parque das Águas, há uma falha enorme do governo federal. A questão do São Benedito, o governo federal está cumprindo. Eu queria que o senhor fizesse, em síntese aí, uma avaliação do que o governo federal está cumprindo e do que não está cumprindo com a Prefeitura de Cuiabá. Eu conversei recentemente pelo repórter MT com alguns de seus secretários lá no nosso estúdio, que uns alegavam que estavam faltando alguns repasses da parte social, enfim. Eu queria que o senhor sintetizasse isso aí. Há quantas anda essa relação com o governo federal aí, em termos de cumprimento e não cumprimento? Paulo, nós vamos fechar agora, no final do ano, e vamos apresentar na primeira semana de janeiro, um balanço dessas obras que estão sendo tocadas no município de Cuiabá e principalmente essas obras que têm dinheiro e recursos federais. Mas hoje nós temos registro de atrasos na assistência social para os programas sociais. Tem vários atrasos. Nós vamos apresentar o balanço na primeira semana de janeiro. Qual o valor, qual o programa... O governo tem meses, tem seis, oito meses de atraso. Nós temos atrasos na educação, nós temos atrasos em alguns programas importantes que estão sendo tocados, não só em Cuiabá. Gente, isso não é um problema de Cuiabá, isso é um problema do Brasil inteiro. E o prefeito não consegue tirar, como conseguiu lá com o Parque das Águas, conseguir um plano B para essas outras demandas que dependem do governo federal. Eu sou prefeito, né, Paulo? Eu sou o gênio da lágrima. Tem recurso para isso. Tem um bom pai que tinha na ir, você quer dizer, né? Não, o Parque das Águas, ele também... O Parque de Naíra eu fiz 100% com recursos da Prefeitura ou com algumas parcerias, né? Através de termos de compensações, nós fizemos o parque, está lá pronto. E quem tem ido nesse parque sabe disso, né? Que é um belíssimo, belíssimo. É um cartão postal hoje da cidade de Cuiabá. E esse aspecto é parceria com o governo do Estado? Você falou da parceria do governo federal, como é que está a sua relação com o governo Pedro Trás? Eu só queria pedir uma parte aqui, Ana, que eu queria encerrar essa questão de governo federal. Em agosto, o senhor previu que o dólar subiria a 4 reais, foi a 4 reais. O senhor previu que o país perderia o grau de investimento, o país perdeu o grau de investimento, está para perder o segundo grau de investimento. O senhor previu também que Dilma cairia. Ainda não caiu. Renunciaria, né? A Dilma ainda não caiu. O senhor acredita que ela caia? Lamentavelmente... Só para encerrar essa parte de governo federal. Lamentavelmente, André, eu não desejo, nem desejaria, nem um mal à presidenta Dilma. Não votei nela. A democracia é a vontade da maioria. Ela ganhou por uma pequena margem, mas ganhou. Não importa. Um voto torna essa pessoa vencedora. Mas eu vejo que hoje ela não reúne mais as condições para liderar o país, principalmente com essa grave crise econômica que nós estamos. Brasília, a todo momento, vem notícias ruins. Eles estão brigando em Brasília, a cada briga que eles têm lá, a cada desencontro. Por dia, milhares de brasileiros estão perdendo emprego. Isso está arrastando o Brasil com a gravíssima crise econômica, que pode deixar sequelas muito mais profundas do que nós já vimos até agora. 2016, seguramente, não gostaria de ser aqui um profeta do apocalipse. Vai ser pior que 2015. Será um ano muito pior do que 2015. Para as prefeituras, para os governos estaduais, para o governo federal, para as empresas e principalmente para os trabalhadores. Nós temos que parar de piorar. Para parar de piorar, tem que parar com a confusão lá em Brasília. Tem que parar de brigar em Brasília. Mas o seu partido em Brasília, no Congresso, não pensa igual, né? Ele está meio dividido nessa questão. Ana, eu estou dando aqui a minha opinião. Não estou falando pelo meu partido, tá? Porque eu sou apenas um prefeito da capital. Não, não está bem próximo. Tem uma votação lá entre os deputados federais e a maioria decidiu pelo impeachment. Dos nossos deputados federais. Mas a direção está pronta. O senhor apoia esse impeachment. O senhor acha que é a decisão correta. O senhor acha que sai o impeachment? Eu acredito que as condições vão piorar tanto que de um jeito ou de outro, é o que eu tenho dito para os deputados quando eu encontro com eles. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos de uma resposta rápida. Ou vocês tiram logo a Dilma de lá, ou vocês largam a mão dessa Dilma e deixam ela trabalhar. Porque o que não pode nesse momento é ficar nesse lenga-lenga. País parado. Toda hora vai para lá, vai para cá e o país parado. Enquanto vocês brigam em Brasília, o país está pegando fogo. E ninguém aguenta isso. Ou vocês entram em acordo em Brasília e deixam a mulher quieta e vai trabalhar, ou vocês tiram logo essa mulher daí. Agora não fiquem enrolando, não. Prefeito. Enquanto vocês enrolam, o Brasil afunda, os trabalhadores perdem emprego, a economia vai para o buraco. Diante do que o senhor falou aí, até que se for para o próximo bloco... Zanguei. Eu gostaria que o senhor explicasse então, prefeito Mauro Mendes. Se vai ser pior, se o senhor prevê que vai ser pior do que em 2015, a prefeitura de Cuiabá tomará medidas mais drásticas quanto à funcionalidade do sistema, o funcionamento... Corte de gastos. Eu falo que essa vez o senhor vai demitir funcionários. O senhor vai demitir, o senhor vai promover mais reforma administrativa. Já tem uma previsão de 20%. Vai cortar cafezinho, o senhor vai fazer o quê para enfrentar essa crise que está prevista de forma piorada em 2016. Cortar carro de secretário. Paulo, o André fez uma apologia aqui, as minhas previsões. Não sou nenhum mago, não tenho bola de cristal, mas se você olhar para o céu, ver nuvens escuras, o vento vindo na sua direção, trovejando, relampejando, você vai dizer, vai chover. Não precisa ser nenhum meteorologista. Às vezes não choque, às vezes dá uns trovoadas. 95% das vezes você acerta. Economia, Paulo, não é muito diferente. É matemática. Você vê os sinais da economia, você vê algumas coisas e é muito fácil fazer uma antecipação de fatos que provavelmente ou muito logicamente vão acontecer. Por isso que lá em 2014, não foi agora em 2015, final de 2014, talvez vocês se lembrem que nós fizemos um grande corte já. Eu tinha 24 secretarias, reduzi para 17. Em 2014, porque eu já vi os ventos que vinham na nossa direção, vi o cheiro da crise e anunciei isso internamente para meus secretários. No começo desse ano, eu falei, 2015 vai ser um ano ruim. Vem até agosto bom. O meu secretário ficava brincando comigo. Aí eu falei para eles assim, olha gente, eu quero pagar uma cerveja para vocês, vou comemorar se eu errar na minha previsão. Infelizmente, chegamos em dezembro agora contando centavos para tentar pagar as contas em dia na prefeitura de Cuiabá. Inclusive salários. Contando centavos. Nós estamos lá fazendo conta de centavos para poder realmente dar conta de manter e honrar os compromissos com os servidores. As previsões do senhor se tem acertado aí. Mas afinal de contas ele não respondeu. Vai reduzir mais cargos na prefeitura? Vamos ter. Como vai ser esse corte de gastos? Vamos ter. 2014 nós cortamos na carne. 2015 nós cortamos no osso. 2016 nós vamos ter que cortar algum membro. Vai cortar na alma. Vai ter que cortar algum membro. Vai ter que tirar alguma coisa. O que você vai cortar? Ana, vai ter que cortar talvez serviços, vai ter que diminuir nível de atendimento. Se alguém tiver uma solução diferente, pode ir lá me apresentar que eu coloquei. Coloque em prática. Como é que eu vou pagar as pessoas que trabalham em prefeitura se o dinheiro não está entrando? Se o cidadão que foi demitido, por exemplo, será que ele vai pagar o IPTU? Será que o empresário que está em crise na empresa dele vai manter os seus impostos em dia? Difícil. Muito difícil, gente. Isso é uma lógica. Paralelo a isso que está sendo colocado aqui na mesa e as suas previsões, fala-se de servidores e tal, mas outro assunto tão importante quanto é a questão dos investimentos no município. Isso então nem se fala, né? Além do que já está em curso aí das obras que o senhor anunciou. Só pronto o seu curso. Mais investimentos é só se chover dinheiro, se a Dilma mudar de concepção. Ou se o táxi liberar, né? Ou o quê? O que o senhor prevê em termos de investimentos que o senhor possa falar para o nosso telespectador aqui, que está ávido por saber? Porque, por exemplo... Eu já emendo a pergunta do Paulo, se a Dilma cair, haverá um efeito psicológico para o bem e o mercado vai reagir de uma forma melhor e as coisas vão fluir de uma forma mais adequada? André, imediato. Porque no dia que se aprovou o pedido do impeachment, o dólar caiu, a bolsa subiu. O dólar caiu, a bolsa subiu. Ou seja, o mercado hoje aposta contra a Dilma. Depende de quem assumir, é óbvio que é o Temer que assumir. Não tem outro para assumir, não sei o Michel Temer. Mas se for pelo TSE, vai ser a chapa, né? Então, gente, olha só, André, nós temos hoje uma expectativa ruim realmente para 2016. Isso é fato e não adianta achar que não. Agora, não é apocalipse, não é o fim do mundo. Paulo, nós vamos ter algumas coisas. O programa Novos Caminhos, isso está garantido. Mas isso já está garantido. Isso está garantido. Então, vai ter investimento. Novos investimentos, não. Não, eu disse novos investimentos. É novos investimentos. Tem bairro que não recebeu asfalto, vai receber o asfalto, porque o Novos Caminhos tem um recurso que, pelo menos por enquanto, a Caixa Econômica está garantindo esse financiamento para a Prefeitura do Camargo. Já ultrapassamos 200 quilômetros de asfalto. Somos a Prefeitura, né? Em um mandato que mais fez o asfalto na história dessa cidade. Rodrigues Palmas, lá em 78, fez 150 quilômetros em quatro anos. Nós já estamos passando 200 quilômetros. Devemos chegar, se Deus quiser, próximo aí dos 300 quilômetros, que é a nossa meta. Então, nós vamos ter alguns investimentos. Queremos terminar algumas escolas que nós já começamos. Comedidos, né? Nós vamos terminar creches que nós já começamos. A palavra do jogo de 2016 é terminar aquilo que nós começamos. É terminar o Parque das Águas, é terminar o Porto Cuiabá, é entregar as 16 creches que estão sendo construídas, é entregar as escolas que nós começamos a reformar, que já é um grande pacote de obras. Se outras administrações que nos antecederam tivessem feito com a mesma qualidade, porque muito mais que quantidade, tem qualidade naquilo que nós estamos fazendo. Quem vai no nosso asfalto vê qualidade, quem vai nas nossas creches vê qualidade, quem vai nas nossas escolas vê qualidade. Você vê coisa maravilhosa. As nossas creches são lindas. Quem vai nas nossas escolas vão ver uma qualidade que poucas escolas particulares têm em Cuiabá. O Hospital São Benedito é muito acima da média, é melhor do que muitos hospitais particulares na cidade de Cuiabá. Então é isso, Paulo, que nós vamos garantir até 2016. Tem duas obras, por exemplo, que a gente pode citar como padrão mesmo, por exemplo, São Benedito e o CEMEIS. Nós estivemos lá, não é André, na nossa 21, no Pé da 90, que é uma coisa muito bonita. Não, 100% do bairro asfaltado é... Não, não é só o Pé da 90. Você tem vários bairros, mas nós fizemos isso, Ana. Nós estamos terminando agora o Altos da Serra, nós estamos no Doutor Fábio, nós já começamos ali no Vitória, o ano que vem vão estar no Florianópolis, no União. Nós temos terminando, estamos terminando o Marama, nós estamos terminando também ali o Paraíso 2. São dezenas de... Fizemos o Renascer, que estava encravado ali entre o Jardim das Américas e o Alphaville, o Jardim Itália. Nós fizemos um grande trabalho nessa área, que era importante para a cidade de Cuiabá. Porque asfalto não é só uma condição do melhor ir e vir, de trafegabilidade do trânsito. É saúde. Porque tem gente que talvez não veja a importância disso, porque nasceu e foi criado no asfalto. Quem está comendo poeira e lama sabe a dificuldade, sabe o sofrimento, sabe o transtorno. E é o grande sonho das periferias da nossa cidade e é lá que nós estamos também governando para todos. O senhor esteve na última sexta-feira, hoje é domingo, sexta-feira dia 11, dia 11, o senhor esteve na Assembleia Legislativa participando de uma audiência pública, de um evento, lançamento da Frente Parlamentar pró-retomada do VLT. Eu queria que o senhor se posicionasse a respeito disso, considerando que aqui é a capital, a que levou maior prejuízo com essas obras aí, com essa cidade rasgada ao meio, e que se procede, que o senhor vai retomar aí, que o senhor vai promover a restauração da Avenida do CPA, dependente de conclusão, não de VLT e também da Avenida Fernando Pouco. O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, prefeito. Vamos sair daí, daqui a pouquinho o Mauro Mendes responde essa pergunta do VLT, essa pergunta a respeito do VLT, que interessa a todos os guiabanos e também várias agrandenses. Nós estamos lá, até já. De volta com o Conexão Poder, recebendo o prefeito da capital, Mauro Mendes. O assunto agora, a retomada das obras do VLT, que estão paradas há mais de um ano. O prefeito anunciou na semana passada que tem a pretensão de recuperar as avenidas do CPA e também a Avenida Fernando Correio. Não é isso, Paulo Coelho? A pergunta justamente é essa aí, o senhor vai realmente fazer isso, independente de retomada, de não retomada, do VLT, ou o senhor vai esperar a banda passar, enfim, qual que é a sua ação nesse instante, o senhor que se posicionou favorável à conclusão dessas obras aí no evento da Assembleia da VLT? A recuperação dessas avenidas, eu propus ao senhor, na última vez que o senhor esteve aqui no programa, lembra? Falamos disso, recupere as avenidas que o senhor vai, aí o senhor vai receber as palmas da população. Na verdade, eu até, antes de falar do tema e da pergunta, vou fazer aqui um flashback aqui, um retrospecto aqui de uma polêmica que surgiu neste programa aqui, quando nós viemos... É o modo, é o modo. VLT não vai ficar pronto. VLT não anda um centímetro sequer. VLT não anda um centímetro até agora. O Valor Barbosa está mentindo. Foi falado nesse programa. Estão mentindo para a população, gente, vamos falar a verdade, porque eu não aguento isso. E é verdade, né? O povo até parou na cadeia, agora está todo mundo preso, né? Na verdade, né, Ana, eu, assim, como prefeito da cidade, você tem que ter a responsabilidade com as suas palavras de acordo com o cargo que você ocupa. Eu procuro ser comedido, eu procuro medir as minhas palavras, mas chega um momento que você se irrita um pouco e aí eu solto o verbo também. Não vem para cima de mim, não, porque eu, né, não é que eu tenho estupim curto, mas eu tenho sangue quente. Aí, naquele momento, eu me irritei e falei, para de mentir, tem que falar para a população que não vai andar até julho. E aí gerou a maior polêmica, o secretário de comunicação partiu para cima, o meu secretário de comunicação, né, da Prefeitura de Cuiabá, o Kleber Lima, partiu para cima dele e começou a guerra ali, né? E eu até liguei para o Sival, falou, ó, Sival, vamos parar com essa guerra aí, mas vocês param de mentir também. Porque, pô, não dá para ficar. Mas ele não te escutou, ele não te escutou. Ele escutou e continuou mentindo. Tanto é que o VLT não andou um centímetro até a Copa e não andou até hoje. E não andou até, e aí ele falou, ah, é para dezembro. Quando eu vi aqui, eu falei assim, não está mentindo de novo, continua mentindo para a população. Eu não gosto de mentira, a população quer a verdade, ela quer, se não tem, você diga que não tem, explique. Nós temos o dever de dar satisfação para a população, mas temos o dever de falar a verdade, não é dar satisfação mentindo, não. Ninguém me viu lançando obra na cidade de Cuiabá. Só fiz um lançamento de obra na cidade de Cuiabá em três anos de administração. Foi a obra do pronto-socorro e a obra está acontecendo. O que mais existiu na política de Mato Grosso e de Cuiabá foram políticos que foram nos bairros, colocaram placa e as obras nunca aconteceram. Eu só fiz um único lançamento de obra e o dinheiro sumiu. Só fiz um único lançamento de obra, um apenas, que foi lançar a obra do pronto-socorro de Cuiabá junto com o governador, porque era uma obra importante e emblemática. O resto eu fui inaugurar e muitas eu nem inaugurar fui. A obra ficou pronta, deixou lá para a população, que é isso que importa. Porque eu não estou preocupado em ficar fazendo papagaiada por aí, fazendo politicagem. Estou preocupado em entregar resultado. O senhor acha viável concluir o VLT? Claro que é viável. Claro que é viável. Vamos fazer o quê, Ana? Com um bilhão. Esse número é tão estranho que muita gente não sabe nem o que é. Talvez nem eu, talvez nem nós aqui saibamos o que é um bilhão de reais. Um bilhão. É cinco vezes esse maior prêmio aí da loteria que acumulou. 200 milhões, né? Que todo mundo sonhou de 200 milhões. Cinco vezes, como se acumulasse cinco vezes. Foi esse dinheiro que nós já gastamos em Mato Grosso pagando essa obra do VLT. Tem trem, tem equipamento, tem cabo, tem tudo lá em Almoxerifado na Varza Grande. Vai fazer o quê com isso? Jogar na lata do lixo? Não. Então vamos dividir isso, vamos fazer esse projeto acontecer e vamos colocar esse modal para rodar entre Cuiabá e Varza Grande numa primeira sapa. O senhor defende uma PPP aí para concluir essa obra? Isso que eu ia perguntar. Olha, eu defendo uma coisa diferente. Eu não acredito particularmente que a PPP possa, nesse momento do Brasil, atrair investidores. Transporte coletivo é um setor complexo que você tem aí que lidar com tarifa regulada. Não é um ambiente que hoje, no cenário do Brasil, talvez possa atrair investidores. E qual seria a opção? Eu estou dando uma sugestão já há algum tempo ao governo, que é, primeiro, vamos fazer o projeto executivo. Porque quanto custa isso realmente? Você só sabe quanto custa uma obra quando você tem um projeto na mão. Que é um absurdo. O VNT está aí, começaram a obra. Não é levantamento, Paulo. Está sendo feito uma outra coisa. Não existe projeto executivo. Uma auditoria. Uma auditoria. Para você saber quanto custa uma obra, você tem que ter o projeto executivo na mão. Mas pelo RDC a empresa deveria fazer o projeto. Eu não acredito que essa empresa vai terminar esse contrato. Eu também não. Recida o contrato com essa empresa. Está perdendo tempo com esses caras. Recida. Faça o projeto executivo. Está pertinho de terminar. Porque é uma subcontratada desse consórcio que está fazendo isso. Ela termina, apresenta os dados. Todo mundo vai poder fiscalizar, a imprensa, o Ministério Público, o Privado de Jesus. Qualquer ministério vai poder. E termina com dinheiro público. E aí você pega isso e sabe quanto que realmente vai precisar gastar. E diante disso, toma-se as decisões. Mas onde vai arrumar esse dinheiro para terminar? Isso é um problema do governador pelo táxi. Pois então, mas é um problema do povo mato-grossense. É um problema do povo mato-grossense. Mas aflige a população de Cuiabá. Exatamente. A população de Cuiabá está aflita porque não sabe... Você acabou de falar da cifra de um bilhão de reais. Ninguém sabe o que foi feito. Não, primeiro porque a cidade está toda destruída por conta do VLT. Essa auditoria que está sendo feita agora, pela KPMG, está sendo feita a auditoria. Daqui a pouco você vai apontar, ó, o governador pelo táxi. Não é viável, ele não faz. Só a quantidade de mais um bilhão aí. É um problema no... Não, o governo já apresentou um... Eu acho que um bilhão não termina. Não termina. Pelo amor de Deus, nós temos que parar com esse negócio de achismo. Esse trem está enrolado do jeito que está, porque tem muita gente achando. Tem muita gente achando. Nós temos que parar de achar. Para saber quanto que custa, só tem um jeito. Só um jeito. O resto é achismo. E não se resolve um problema grande desse. Fazendo projeto executivo. Faz o projeto executivo. E aí nós vamos saber se custa 500 milhões, 600, 200, 1 milhão. Vai ter uma planilha com centenas de linhas que cada um vai poder fiscalizar se o preço que está ali naquele serviço, fornecimento de material, está correto ou não. E aí ninguém vai duvidar da construtora, seja essa ou seja uma outra licitação que possa ser feita. Tá, mas suponhamos que... Enquanto isso é achismo. E não se resolve o problema grande com achismo. O senhor vai... Suponhamos que ainda tenha mais um bilhão ou dois para se investir. Continua sendo viável? Suposição em achismo. Ah, sim. Sim. O governo tiraria de onde esse dinheiro? O meu modelo mental, André, é diferente. Primeiro que este é um problema do governador Pedro Taques e da sua equipe. Confio muito no governador, confio na equipe dele, tem gente competente lá e eles estão debruçados sobre isso. Eu, para me dar um palpite em cima de achismo, eu não vou dar palpite em cima de achismo. E o que o senhor vai fazer com a Prainha e com a Avenida do Central? Eu apresentei ao governador Pedro Taques uma sugestão de nós fazermos 100% da recuperação da Avenida Fernando Corrêa da Costa e também da Avenida da Prainha, da Avenida Lirubes de Mendoza. Que a Prainha é brincando. Recuperando o pavimento asfáltico, recuperando ali as feridas deixadas pela obra do VLT, melhorando o paisagismo, melhorando a drenagem de água. Apresentei um projeto feito pela nossa secretaria, um plano para fazer isso, que vai custar 15 milhões de reais. Todo esse serviço está dentro da obra do VLT. Então, se nós executarmos, vai sair do contrato deles e vai ser feito um aditivo negativo lá, se eles terminarem. Enquanto isso, nós pelo menos colocamos essas avenidas numa melhor condição de trafegabilidade e também numa melhor condição visual. Só para quem está ouvindo para entender. Sai do escopo do VLT e adianta-se essa obra que eles teriam que fazer. Sai lá da obra deles, porque se eles fizerem lá algum dia vai ser pago para eles e nós fazemos agora. Mas volta como era antes, os canteiros? Não se paga para eles. Volta como era antes ou vai deixar a abertura do VLT? Deixa a abertura, faz um paliativo, tira aquele gerbaiano, faz o VLT, que é definitivo. Para não ficar aquela coisa nojenta que está lá. Mas vamos falar a verdade. Isso é muito pouco. E uma outra coisa que o prefeito falou da outra vez que ele esteve aqui sobre as obras da Copa? Qual foi a resposta do governador sobre essa coisa? Que ele ia estudar a proposta apresentada pelo município. Pois não, Ana. Não, outra aberração da engenharia que o senhor falou aí dessas obras da Copa foi o viadu da UFMT, né? Aberração não, cagada. Vamos colocar o pi, viu, na palavra, cagada. Não, esse horário não tem problema, esse horário não tem problema. Não põe pi coisa nenhuma. Porque está começando o período de chuva e o problema está ali, né? Infelizmente. Infelizmente. Vai alagar novamente os mesmos problemas. O Marcelo Padreiro disse que ali é fácil de arrumar. O senhor pretende... Mas é uma obra da Secopa, hoje é uma obra da Secretaria Estadual de Cidades. O senhor está cobrando a resolução desse problema porque acaba... As pessoas vão cobrar da Prefeitura, né? Cobrar da Prefeitura. Mas ali é uma obra da Secretaria Estadual de Cidades hoje que tem a responsabilidade de conduzir isso. Nós já nos apresentamos com a proposta de resolver definitivamente tudo aquilo ali. Como? Marcelo Padreiro tem um projeto técnico. Se eu for discriminar isso aqui, nós vamos passar uns 15, 20 minutos tentando explicar. Mas é possível, sem derrubar viaduto, sem nada, é possível resolver aquilo, a drenagem. Não é a melhor solução, mas pelo menos minimiza ou resolve o problema daquele grande alagamento que tem ali quando dá pico de chuva na Fernando Corrêa. Antes da gente entrar na questão política, eu gostaria só que o senhor respondesse rapidão aí. A questão do transporte coletivo, já que estamos falando de VLT, o transporte coletivo, que tem aí a questão da CERC, que está assumindo isso aí. Quando que a Prefeitura vai estartar para resolver essa questão do transporte coletivo? Porque, prefeito, todo dia quebra ônibus. Quando não pega fogo, quando não acontece algum problema. A população está sofrendo muito com a péssima qualidade do transporte coletivo em Cuiabá. Mas a gente tem uma tarifa, uma das maiores do país. O senhor não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Não é verdade, Ana. A estatística de 10 ônibus por semana quebrou, prefeito. Mas assim, os ônibus estão pegando fogo na Avenida Getúlio Vargas. Gente, pelo amor de Deus. A Norte e Sul é uma vergonha, prefeito. Ana, pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer debates, não digo com algumas verdades, mas com alguns parâmetros que nos permitam comparar coisa com coisa. A tarifa em Cuiabá é cara? É cara sim, concorda. Pela qualidade do transporte é cara. É cara e a qualidade não é boa. Agora vamos entender por que é cara. Se não ficar repetindo chavão é muito simples. E aí a gente não faz um debate que nos leve a compreender o problema e aí a construir soluções para o problema. Por que é cara a tarifa do ônibus no Cuiabá? Primeiro, porque eles inventaram a gratuidade para os estudantes. E não existe nada de graça. Alguém paga. Alguém paga. E sabe quem paga para os estudantes andarem de graça? Tudo bem, Ana, você pode falar o seguinte, que todo mundo vai andar de graça. O óleo de ios é de graça? Não. O ônibus é de graça? Não. O motorista trabalha de graça? O pneu é de graça? Mas a culpa é dos estudantes. Então quem vai pagar isso? Mas a culpa é dos estudantes ou dos idosos que andam de graça? Ah, entenda, deixa eu explicar. Sim, sim. Então veja bem, inventaram a gratuidade. Alguém está pagando por isso. Quem está pagando por isso? Quem anda de ônibus paga para os estudantes andarem de graça. Sim. Alguém paga. 50% desse valor vai para a tarifa de ônibus. Se nós tirarmos a gratuidade dos estudantes, baixa 40 centavos a tarifa do ônibus em Cuiabá. E vai melhorar a qualidade? Ana, estamos falando de valor. Depois nós falamos de qualidade. Então valor caro é por isso. Porque tem uma gratuidade para estudantes, tem uma gratuidade para policial militar, tem gratuidade para idoso, tem gratuidade para quem tem doença, não sei o que, de necessidade, tem gratuidade para quem tem AIDS, tem gratuidade para quem tem... É um monte de gratuidade. E aí fica caro a tarifa para quem paga. Porque quanto menos gente paga, mais fica caro para aqueles que têm que pagar. Então esse é um dos problemas. O prefeito quer essa gratuidade, a prefeitura deveria arcar com a gratuidade para estudantes da rede pública municipal. A prefeitura arca com a gratuidade para... Inclusive da escola particular. A escola particular, para a rede particular, para a rede federal, quer dizer, aí cai tudo nas costas da prefeitura. Isso está errado. Vamos lá, Ana. Segundo, por que é caro a tarifa em Cuiabá? Nós temos aqui o primeiro ou segundo maior salário de cobrador do Brasil. Segundo, nós temos os óleos de ídolo mais caro do Brasil. Então tudo isso faz a tarifa ser cara. E ninguém vai mudar isso. Insumos também. Os insumos aqui custam mais caro. Então, Ana, isso é uma dura realidade. Senão a gente fica só falando, falando, repetindo e não vamos resolver o problema. Vamos lá. Por que que hoje nós temos um contrato ruim, precário, que foi feito há algum tempo atrás? Nós estamos brigando muito com as empresas. Que não foi a nossa gestão. Nós estamos preparando, estamos quase finalizando um edital. Mas por que que não finalizou ainda? Primeiro, porque é complexo. E segundo, porque nós vamos licitar hoje um sistema de transporte coletivo. Isso vai lhe tentar. É uma realidade. Então é um tipo de edital. E se o VLD não entrar, é um outro tipo de edital. São estudos diferentes que nós temos que fazer. Então está amarrado essa licitação. E se for uma PPP que o governo do estado quer fazer, não posso licitar. Porque se você licitar o transporte, aí o governo quer fazer uma PPP para resolver o problema do VLT. Como é que vai fazer se eu já licitei, entreguei para alguém? Lembrando que o transporte é integrado com o VLT. Então o senhor não pode licitar o transporte coletivo antes de resolver o pepinho do VLT. Complica muito, André. Mas o que fazer para melhorar a qualidade desse transporte? E complica muito para o governo. Porque se for uma PPP, vai ter que ser uma PPP de todo o sistema de transporte. E aí eu peguei, fiz uma licitação, entreguei uma parte disso para a iniciativa privada. O cara vem, faz investimento. E aí o governo fala assim, não, agora eu quero fazer um PPP. Eu falo, opa, negativo. Eu tenho um compromisso aqui. Eu tenho um contrato assinado com a prefeitura. Para aí. Aí complica a solução do VLT. Compre um santo, descobre outro. É complicado. Às vezes, quando a gente olha, Ana, e é natural que você e quem nos acompanha em casa, falam assim, ah, o cara não está fazendo nada, ele está sendo omisso. É porque às vezes, e com razão, as pessoas não têm obrigação de entender tudo isso. Mas elas têm obrigação primeiro de ouvir. De ouvir. De ouvir e tentar entender que isso está sendo mais complexo. Eu sei que o senhor já tomou algumas providências com relação à qualidade. Já melhorou. 40 anos foram substituídos. Não está bom ainda. Mas já melhorou nos últimos dois meses. Nós íamos fazer um rompimento, inclusive, com a empresa. Ela correu. Trouxe 40 ônibus. Não novos, mas em qualidade melhor. Melhor do que tinha aí. Agora, não podemos ficar repetindo aqui, toda semana pega fogo. Toda semana pega fogo. Eu dou pegando fogo em alguns ônibus aí. Mas isso aí no Brasil acontece todos os dias. Se o André me permitir, eu vou mudar de assunto. Vamos falar de política então. A gente não fala mais de transporte. Sem querer ser maldoso e também honestamente sendo sucinto. PMDB. O senhor tem uma amizade com o Blairo Márcio, que está indo para o PMDB. Ele me disse essa semana que já foi resolvida essa questão. Vai para o PMDB. O Blairo quer levar o PMDB para uma suposta, uma hipotética reeleição de Mauro Mendes. Já levou, né? Porque o Juliá já até mudou de partido. Exatamente. Ou o PMDB, considerando o seu projeto de reeleição. O PMDB consigo ir com essa política de restrição que há da parte do governador e seu grupo. Como o senhor vai gerenciar essa situação? Porque o governador, com essa política de restrição, de não querer o PMDB no grupo estar junto com o PMDB, como que o senhor vai fazer com o apoio do PSDB, que é do governador? O governador vetou o PMDB aí na sua base aliada? Ou ele vetou pessoas do PMDB? Na verdade é o seguinte. A primeira grande decisão que eu tenho que tomar, gente, é se eu serei ou não o candidato. É o que eu falei, hipoteticamente. Mas lá no íntimo o senhor já sabe. Vamos ver bem, Paulo. Eu não trabalho muito. As ruas estão pedindo para o senhor ser candidato. Lá no íntimo o senhor já sabe. Vamos falar. O senhor pode não falar que eu sou candidato. Mas vamos trabalhar e vai votar. Eu gosto de fazer muita conjectura. Vamos lançar a sua candidatura aqui em primeira mão. Exercício de futurologia. Tentar ser evidente em economia. Onde eu entendo um pouco mais. Não, aí já não é economia. Isso não é economia. É evidência, né? É evidência mesmo, né? E eu não tenho esse poder. Não, mas ele fala do PMDB e do Pedro Taques aí. PSDB e PMDB. Como é que vai ficar essa situação da sua parte aí? Em respeito à sua pergunta, Paulo, eu digo o seguinte. Primeiro eu tenho que decidir se vou ser candidato ou não. A partir do momento que eu decidi candidato, é Mauro Mendes que será candidato. Quando o senhor decide isso? Ah, então está aí. Abril, maio, ano que vem. Está respondendo aí, André, está vendo? Então, se eu for candidato em 2016, eu serei candidato. E eu vou ter que construir, a partir do momento dessa decisão, as alianças políticas e os apoios. O primeiro grande apoio que eu gostaria de ter é do povo cuiabano, é do cidadão, é daquele que vota. E para ganhar uma eleição você precisa ter 51% dos votos. Você não precisa ter 100% dos votos. Eu não tenho a pretensão e não trabalho assim. Eu faço aquilo que é correto e aquilo que é melhor para a população cuiabana. Eu não tenho medo de tomar decisão difícil. Eu já mandei quase 100 servidores públicos, concursados, concursados, né? Que teria estabilidade, embora da prefeitura do Cuiabá e nenhum conseguiu derrubar na justiça. Isso não é uma medida boa para ninguém. Popular, né? Popular. Que provavelmente eu devo ter aí 100 famílias falando mal de mim, sei lá, do procurador. Mas a polícia é outra coisa, prefeito. Então, Paulo, eu faço aquilo que é preciso fazer. Lá na frente, se eu for candidato... O senhor não vai vetar ninguém? Se eu for candidato, eu não tenho veto a ninguém. O senhor é contra a política de veto? Eu sou contra a política de veto. O senhor subiria não falar com o PMDB? Eu faço uma análise lá na frente. O Blairo me apoiou. Apoiou o Pedro Taques agora em 2014. O senhor foi do partido do Blairo? Eu fui do partido do Blairo. Não tem nada contra o Blairo. Eu não tenho nada absolutamente. O PMDB, pessoas do PMDB, estão apoiando o governador Pedro Taques na Assembleia. Outros estão presos. Os deputados, a maioria, né? Tem gente do PSDB preso, tem gente do PSDB preso, gente boa e gente ruim, tem todo partido. Alto lá. Tá todo partido, tem gente boa e tem gente ruim. Vagabundo na política, tem pra tudo quanto é lado. Então, não vem dizer que, ah, esse partido só tem Santinho, esse aqui só tem Capetinha. Não é assim. Então, nós temos que separar o joio do trigo e saber com quem eu ando, com quem eu não ando. Agora, se for olhar pra partido e querer misturar tudo, não dá pra entrar, então, na política brasileira. Prefeito, comenta-se nos bastidores aí que o governador ou o grupo do governador Pedro Taques teria ou tá pleiteando a sua vice, né? Indicar o vice na sua chapa. Existe essa conversa? Alguém já indicou o nome pro senhor? Paulo Taques seria o nome. O senhor vetou alguma indicação do governo? Ana, a primeira grande decisão que eu tenho que tomar é de ser candidato lá da frente. Depois escolhe o vice. Você tá precisando de um vice, tem três candidatos pra vice. Eu nem decidi ser candidato porque eu fico escolhendo meu vice aí. Para, deixa o homem trabalhar. Mas é o PSDB, vai indicar o seu vice. Eu tô preocupado em terminar agora, terminei o Tianaê, tô preocupado em terminar o Parque das Águas, terminar o Porto, entregar UPAs, continuar o programa Novos Caminhos. Tem muita coisa que eu acho que interessa ao cidadão mais importante porque é só ficar pensando em política. Então, como essas decisões eu posso tomá-las lá em 2016, por volta de abril, maio, junho, eu vou deixar pra me ocupar a minha cabeça e as minhas energias lá na hora que eu tiver que decidir. Mas só uma pergunta, então. Vamos trabalhar. É, se o senhor for candidato à reeleição, quem indica o vice vai ser o senhor ou vai ser o seu grupo, a sua base aliada? Olha, política é o arte do diálogo, né? Você não pode, certamente, dizer, olha, eu que faço isso e o que eu faço aquilo. Política, e aqui nós estamos falando da administração pública, você tem que ouvir as pessoas que estão ao teu lado, os parceiros políticos que você tem no seu partido e outros partidos parceiros. Certamente, se eu for candidato, eu vou ouvir a todos, mas certamente a minha opinião, E a minha análise, ela vai ser muito importante, como foi do Pedro Taques em 2014, né? Que ele praticamente ouviu um monte de gente e no final ele escolheu o Carlos Fábio. O senhor não vai errar, porque o senhor ouvisse, né, desistiu, enfim, enunciou, não dá para errar, né, perfeita? Depois do que aconteceu em 2012, o senhor já está calejado, né? Certamente, a última palavra será minha e disso eu não abro mão. Agora, vou ouvir, vou levar em consideração todos os parceiros que eu tenho, o PSDB é um grande partido, o governador é um grande parceiro e vamos ter, se Deus quiser, como parceiro aí, tantas outras jornadas. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa, então, para finalizar. É, você viu o que ele disse? Já encerrou. O senhor acha, o senhor comunga... O Paulinho não manda nada, quem manda é o Robertão, Alisson. O Robertão manda a encerrar e se encerra. O Paulinho não manda nada. Eu posso fazer uma pergunta, Robertão? O Paulinho não manda nada. Obrigado. Vamos, Marcelo. O senhor comunga, palavra fé essa, né, comunga, o senhor comunga dessa tese aí de que 2018 passa por 2016, o que desenhar aqui para o ano que vem vai definir muita coisa lá em 2018? Não compartilho disso, Paulo. Eu acho que a política é muito dinâmica, o Brasil tem mudado muito, existem muitas transformações acontecendo nesse país, nesse momento. Existe uma transformação aí no campo político, no campo econômico, o país está em crise, existem uma série de perturbações nesse cenário que pode mudar tudo. Um dia, cada dia com a sua agonia. Nós vamos trabalhar para entregar resultado, vamos pensar em uma eleição, depois se pensa em outra. Prefeito, Maura Mendes, nosso tempo está esgotadíssimo. Paulinho está ali já reclamando, já com... O que você tem na mão aí, Paulinho? O que é isso? É um chicote, a bordona do Oscar, pedindo para encerrar o programa. Obrigadíssimo pela sua presença aqui, alguns segundos ainda para a sua... Feliz Natal, né? ...considerações finais. André, feliz Natal, prefeito. Deixa eu dar as considerações finais dele. Obrigado pela dica, Ana, obrigado, Paulo, obrigado... Que o presente seja nosso, né? Obrigado, obrigado a toda a população. Que o presente não seja de grego, né, prefeito? Cuiabana, né? E quero aqui reafirmar o convite aí para que quem não foi ainda, né? Que dê uma passadinha lá no Parque de Nair, ali na Avenida Itália, entre a Trabalhadores e a Torres, né? E você vai encontrar lá um belíssimo espaço... Em frente ao Alphaville, né? Em frente ao Alphaville, você vai encontrar ali um belíssimo espaço público de lazer que funciona à noite, um parque concebido para funcionar à noite, tem a Vila do Natal e aproveitando, então, desejar a todas as famílias cuiabanas e matogrossenses um feliz Natal. Que Deus esteja presente na vida, no lar de todos vocês e que nós tenhamos aí um 2016. Mesmo com problemas, com muita alegria no coração, com muito amor, com muita vontade de trabalhar e superar esses desafios. Obrigado, Feliz Natal para todos. Prefeito, eu... 10 por 3º está garantido, né, prefeito? 10 por 3º está garantido. 10 por 3º do servidor está garantido, né? Está garantido. 10 por 3º está garantido. Imposte de atraso de salário nenhuma, então. Estamos trabalhando duro para que isso não aconteça. Tomara que não, prefeito. Obrigadíssimo. Obrigado. Boa sorte para o senhor. Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. Feliz Natal. Não, a gente volta. Não, nós vamos domingo. Não, prefeito não. Feliz Natal para ele. Prefeito que... Sem casa, obrigado pela sua audiência. Agradeço aqui ao Tielo Figueiredo que está aqui fazendo as fotos do prefeito, João Batista, está aqui o Robertão, o Nelson, o Cléber Lima que esteve aqui. O Cléber Lima hoje também. Sem casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, 10 da noite, aqui no canal 22. Ótima noite, ótima semana. Até lá. Tchau. Conexão Poder, oferecimento Unimed Cuiabá. Doce, só na vida, não no sangue. Diabetes, predina-se. Doce, só na vida, não no sangue.